Thomas o trenzinho tem muito orgulho de sua linha. Ele acha aquela parte mais importante de toda a ferrovia. Seus dois vagões, N e Clarabel, concordam plenamente com ele. N só pode levar passageiros, mas Clarabel pode levar passageiros, bagagem e o condutor. Ombas já estão velhas e precisando de uma nova pintura, mas mesmo assim Thomas gosta muito delas. E enquanto eles andam de um lado para outro na linha, os três vão cantando alegremente. Quando Thomas sai de uma estação, ele canta. Não vamos atrasar, não vamos atrasar. E os vagões cantam. Não vamos atrasar, não vamos atrasar. Elas não se importam com algumas coisas que o Thomas fala, porque elas sabem que o que ele mais quer na vida é agradar a Sir Topham Hatt. E elas também sabem que quando Thomas fica bravo, isso não tem nada a ver com elas. Certo dia, eles tiveram de ficar esperando Harry chegar com seus vagões, o que deixou Thomas muito bravo. Como eu posso cuidar da minha linha direito se o Harry está sempre se atrasando? Será que ele não percebe que Sir Topham Hatt confia em mim para que as coisas saiam direito? No momento, Thomas apitou impacientemente. Ele queria sair, mas ele precisava esperar os passageiros de Henry chegarem. Finalmente, Henry chegou. Onde você esteve, seu preguiçoso? Perguntou Thomas. Oh céus, meu sistema não está funcionando direito, ninguém me entende. Você não tem ideia de como estou sofrendo. Queixou-se Henry. Bobagem, disse Thomas. Você está gordo demais, está precisando fazer exercício. O condutor apitou e Thomas saiu tão rápido que acabou deixando o homem com seu apito para trás. O condutor acenou com sua bandeirola vermelha para que Thomas parasse, mas ele já estava bem longe bufando para fora da estação. Vamos logo, vamos logo. Chafava Thomas, mas Clarabel não queria vir. Eu perdi meu querido condutor, eu perdi meu querido condutor. Só luçava ela desconsolada. Henry tentou dizer ao Thomas o que tinha acontecido. Estamos sem condutor, estamos sem condutor. Ele estava com tanta pressa que nem escutou. Henry e Clarabel tentaram brecar, mas elas não conseguiam nada sem a ajuda do condutor. Onde está o nosso condutor? Onde está o nosso condutor? Choravam elas, mas nada do Thomas parar, até que chegaram em um sinal. Que droga de sinal, disse Thomas. O que está acontecendo? Eu não sei, disse o maquinista. O condutor vai nos dizer num instante. Eles esperaram e esperaram e nada do condutor aparecer. Piuí, piuí, piuí. Onde está o condutor? Aptou Thomas. Ele ficou para trás. Soluçaram juntas Henry e Clarabel. Todos olharam e lá vinha ele correndo mais rápido que podia ao lado da linha. Com as bandeirolas em uma mão e o apito em outra. Ele estava com muito calor, então tomou um bom gole d'água. E contou o que tinha acontecido. Sinto muito, pessoal, disse Thomas. Todo mundo erra, respondeu o condutor. Olha só, o sinal abaixou. Já podemos ir. Vamos compensar o tempo perdido. Hino e Clarabel estavam tão contentes por terem seu condutor de volta, que ficaram cantando para o Thomas por todo o caminho. Vamos correr pra você, vamos correr pra você. E todos chegaram ao fim da linha mais rápido do que das outras vezes. Música 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 Música